O risco de tempestade é previsível para o verão. Luciano Mezac, o que esperar pelos próximos dias aqui na nossa região? Chuva. Preparem os guarda-chuva, Cid. Mesmo se você sair de casa com sol, eu aconselho a você levar o guarda-chuva, porque, olha, tem previsão de chuva a semana inteira. Agora, neste momento, o sol deu uma trégua, porque o dia começou bem fechado, até com uma temperatura mais agradável. O sol apareceu, estava bem ardido, a temperatura subiu, mas a gente tem previsão de chuva. Quem fala sobre isso ao vivo com a gente, a Éverly Moraes, que era agrometeorologista. Éverly, ou seja, a gente tem essas chuvas, a gente teve temporais, tempestades. Tem alguma coisa fora do normal ou não? Não, bem normal. Nosso verão aqui na nossa região é isso, é calor, é chuva a qualquer hora. Alguns momentos, alguns pontos, pode ser chuva forte, com tempestade, isso é muito comum, devido ao calor e à umidade excessiva. E muita nebulosidade quando não está chovendo, é isso aí, isso foi em nosso janeiro. E a previsão para fevereiro é que continue assim, bastante chuva, nebulosidade e calor. A gente sente aquele abafamento, né? Parece que fica abafado, a temperatura sobe, fica mais difícil até de respirar, e normalmente cai chuva e quando há risco de temporal. Tem alguma relação entre tudo isso? Sim, tudo está relacionado. O calor, a umidade, essas chuvas convectivas, que é chamado, né? Formam aquelas nuvens como limpos, aquelas nuvens bem grandes e escuras, e daí cai geralmente num ponto localizado e provoca chuvas fortes. Isso é muito comum de acontecer no verão. Normalmente é realmente localizado. Por exemplo, ontem um jogo no Estádio do Café teve que ser interrompido por conta da chuva. No entanto, aqui no IDR, vocês registraram 1,2 milímetro de chuva. O que acontece? É isso mesmo. Essas chuvas, essas chuvas convectivas, que é chamada, elas são pontuais também, são muito localizadas, né? Então chove muito forte num ponto e no outro não. E pontos próximos, né? Como foi no Estádio do Café e aqui no IDR. Isso é muito comum devido ao calor local e à umidade local também. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, Evelyn Moraes, que é agrometeorologista. Pra gente ter uma ideia, no último sábado foram registrados 63 milímetros de chuva. Acumulado de fevereiro, chega a 100 milímetros. É esperado aí em torno de 180 e a média normal do mês. Então, prepara o guarda-chuva, viu, Cid? Porque vai precisar.